Agora, esta chamada, está sendo gravada. Então, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião online do Núcleo da BC2 em Maceió. Esse que eu vos falo, atualmente, sou Edvonaldo, atualmente não, sou Edvonaldo, e atualmente eu sirvo no Núcleo da BC2 como líder. E no mês de março, mês em que o dia 8 é comemorado o Dia Internacional da Mulher, a gente achou por bem fazer uma série de quatro apresentações online sobre mulheres que foram importantes na teologia e na ciência. A gente já teve três encontros, e hoje a gente tem o nosso último encontro com a Tamiris, a Tamiris, que é membro aqui do Núcleo da BC2 em Maceió. Ela também é formada em meteorologia pela UFAO, e por outro instituto, e atualmente faz doutorado no INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E hoje ela vai apresentar sobre uma teóloga reformadora, que é Marie Dentierre, eu espero ter pronunciado certo. E ela vai ter aproximadamente 30 minutos, a 40 de apresentação, e logo depois nós estaremos passando a palavra para quem deseja fazer alguma pergunta ou comentário. Tamiris, muito obrigado por ceder o seu tempo para estar aqui conosco, e passo agora a palavra para você, fique à vontade, qualquer coisa, estamos aqui. Boa noite, pessoal. Obrigada, Elifonaldo. Eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela, tá? Eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela. Eu consigo, sim. Mas está no formato de apresentação? Não está full, não. Está só... Está para ver o menu e tudo. Agora está? Agora está? Ok, gente. É como o Elifonaldo falou, né? Eu vou fazer a apresentação sobre uma das reformadoras, uma das mulheres que contribuíram na época da reforma, né? E daram contribuições tanto teológicas quanto sociais mesmo. E peço desculpa pela pronúncia dos nomes, são nomes estrangeiros, que eu não tenho domínio da língua, mas fica um pouco abrasileirada. Mas, pelo que eu vi, a pronúncia do nome dela é Marie Dantier, e é sobre ela que nós vamos... Iremos conhecer um pouco sobre ela, né, hoje, da vida e das contribuições dela para a reforma. Ela nasceu em 1495, em Tournay, na França. Na época era França, mas hoje é Bélgica, e eu li um pouco da história, né? E já foi território da Inglaterra, da Espanha. Então, assim, foi uma região bem tumultuada, e que depois, no século XIX, passou a ser da Bélgica, então, eles falam francês e tudo mais. Ela morreu em 1561, né? Então, a gente vê aí que a época dela, a época que ela viveu foi bem o início da reforma, né? Então, ela foi bem ativa mesmo no período inicial da reforma, né? Enquanto estavam sendo estruturadas as doutrinas geológicas, e ela estava acompanhando ali, de perto, as transformações sociais que vieram após a reforma, ou durante a reforma, né? Ela, gente, era de uma família nobre, mas ela não era da família nobre que tinha acesso à realeza, era de uma família rica, né? E ela recebeu educação, ela foi a pessoa que recebeu educação formal. Ela participou do convento da ordem gordiniana, da mesma ordem que o Lutero, e ela chegou à hierarquia de Abadesa. A data em que ela entrou para o convento não é muito bem conhecida, até porque muita coisa da vida dela, no início da vida dela, não é muito conhecida dos historiadores. Então, é estimado que ela entrou entre 1508 e 1520. Porque, assim, essa data de 1508 é muito mais provável, porque geralmente essas pessoas que faziam parte do convento, ela iniciava muito cedo. Mas também pode ser em 1520, então ninguém sabe ao certo. E ela chegou a esse cargo de Abadesa, né? E ela tinha acesso à biblioteca, ela tinha acesso à literatura cristã, ela tinha o estudo formal que as pessoas recebiam naquela época. E foi nesse estudo, nessa procura, que ela chegou a conhecer os escritos de Lutero. O Lutero estava iniciando ali a reforma, né? Então, em 1525, ela deixou o convento, ela abandonou o convento, e ela fugiu para Estrasburgo, na França, para se juntar aos reformadores. E essa cidade, ela era tipo um pólo para os reformadores, né? Pessoas de toda parte da Europa, fugindo da perseguição que as pessoas que adotavam, os ideais reformados, né? Eles iam para Estrasburgo. E foi lá, nesse mesmo período, que ela conheceu o ex-padre, chamado Simon Robert, e se casou com ele. Então, esse casamento, né? Eles foram o primeiro casal a pastorear uma igreja, já com as doutrinas reformadas. Com Robert, ela teve cinco filhos. Pelo que eu pesquisei, três desses filhos eram meninas. E ela ensinou todos os três filhos, né? Deu a educação formal que ela tinha, a eles, inclusive, e as meninas. E uma dessas meninas chegou até a escrever um livro para crianças a respeito de Hebreus. Isso é bem interessante. E ela ensinava não somente educação formal, ler, as coisas, mas também o cristianismo, né? Porque ela evangelizava os próprios filhos. Só que o Robert, ele morreu em 1533, deixou ela com cinco filhos. Então, ela... Eu não lembro se ela mudou-se para a Ginebra depois que ele morreu, ou se eles se mudaram para a Ginebra e aí ele morreu. Mas o certo é que, em 1535, ela se casou com esse outro pastor, Antônia Fomé, com que ela se mantém até o final da vida dela. E ela foi morar em Ginebra, na Suíça. E foi aí que ela passou a maior parte da vida dela e onde a gente vai... A gente vai ver que... Foi onde ela escreveu os livros dela, as cartas, tratadas, ideologia e tudo mais. E também foi o centro da reforma, né? Então, ela estava aí, bem no epicentro, digamos, estava tendo as mudanças teológicas, os debates teológicos, que iam estruturando a cara da reforma que a gente conhece hoje. E uma coisa muito importante que ela fez durante esse período foi registrar como que eram essas mudanças. E esse registro era a partir do ponto de vista dos reformadores, né? Porque existem muitos registros da reforma, mas não são necessariamente... foram inscritos pelos reformadores, né? Então, ela foi assim... Já foi uma boa contribuição que ela fez. Uma outra coisa muito importante que aconteceu na vida dela foi em 1539, ela escreveu uma carta para a Rainha Navarra. Essa carta, ela escreveu... E foi publicada. O que aconteceu? Calvino e Fahel, dois nomes importantíssimos da reforma, eles foram para a Ginebra. Só que chegando a Ginebra, por causa das ideias reformadoras dele, por causa que a cidade estava... Era o palco desse conflito entre protestantes e católicos na época, eles foram expulsos da cidade. Pelo conselho da cidade. E, assim, ela foi totalmente contra essa expulsão deles. E a Rainha de Navarra, que era a irmã do rei da França, ela trabalhava meio que mediando esse conflito entre católicos e protestantes na época. E ela quis saber por que eles tinham sido expulsos. Aí foi quando ela escreveu esta carta para a Rainha, fazendo... Esse pode ser considerado um texto, uma carta apologética. Ela fez uma defesa mesmo das ideias reformadoras. E... E, assim, ela critica o clero, ela critica as autoridades, que dizem que são as autoridades que expulsaram ele, né? E considera elas corruptas. Ela faz críticas duras, que não deixou ninguém... Ninguém feliz. Mas também ela escreveu outras coisas, né? Ela escreveu a respeito, por exemplo, do trabalho das mulheres, a participação das mulheres na reforma, que também não deixaram os reformadores muito felizes. Mas não foi um frigido de ovos, como diz a história. Acabou que, durante todo o século, os escritos feitos por mulheres foram bonitos. Então, durante o século XVI, não podia ser... O que era escrito por mulheres não podia ser publicado. Isso foi um golpe muito grande, né? Porque... Uma das coisas que ela divulgava era que as mulheres poderiam contribuir com a... Não somente com a reforma, né? Mas com o próprio evangelho, com a pregação do evangelho através dos escritos. E isso não parou. Ela, ela continuou escrevendo, mas ela escrevia no nome do marido dela. O que trouxe alguns problemas pra ele. Mas a gente vai falar isso mais tarde. Aconteceram outras coisas muito importantes. Porém, eu quis ressaltar que em 2002 ela foi homenageada, né? Foi dada a ela uma placa. Na verdade, não é uma placa. É uma estruturazinha, assim. Não sei bem. Vocês vão ver a foto depois que eu vou colocar. Junto dos reformadores, né? Ela é a única mulher que tem uma homenagem lá, no Muro dos Reformadores, lá em Ginebra. E, basicamente, esses são os pontos importantes que eu quis trazer a respeito da vida dela. Mas aí a gente vai ver algumas contribuições. E, assim, como eu estava falando antes, né? De iniciar a apresentação, ela foi uma pessoa importante pra reforma. Ela junto com outras mulheres. Não somente para a questão social, né? De cuidar das pessoas, de estar apoiando o esposo dela. Mas também para a propagação das ideias reformadoras. E a gente, hoje, na nossa sociedade do século XXI, pode ser tentado, tentados a olhar para as atividades dela, para as contribuições que ela deu e projetar nele os nossos ideais. Nossos ideais modernos, nossos ideais até mesmo de cunhinhos um pouco mais revolucionários e, por que não, feministas. E eu encontrei em algumas fontes essa perspectiva. Pessoas olhando para o trabalho dela e projetando nela as próprias ideologias. Mas eu queria ressaltar que esse não era o objetivo da Marie Dantier e nem das outras mulheres reformadoras. Elas não eram rebeldes. Elas não estavam participando da reforma porque elas viam na reforma um meio de se libertar. Elas estavam ali porque elas criam no Evangelho. Elas criam na mensagem do Evangelho. E não é diferente com o caso da Marie Dantier, né? E eu quis trazer esse texto de 1 Pedro porque ela fala bastante nos escritos dela e é uma coisa que a gente tem que lembrar. A motivação dela era o amor a Deus, o amor à palavra de Deus. E o amor às pessoas também que não tinham ouvido o Evangelho. E ela também ressaltava que todos nós temos o dever de pregar o Evangelho. Então, o 1 Pedro diz, né? Antes vocês não eram povos, mas agora são povos de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Vocês, porém, são geração eleita, rede de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. sacerdócio é para todos os cristãos, todos aqueles que foram chamados por Deus, sem distinção de classe, de gênero ou de qualquer outra coisa. Algumas contribuições importantes que eu quis trazer. Ela escreveu a primeira gramática francesa, ela mentava. Eu não encontrei qual foi a data que ela escreveu essa gramática, mas esse escrito é muito importante porque mostra o papel social que a reforma estava trazendo, que não era somente pregava o evangelho, mas para que as pessoas pudessem ser libertadas daquela, daquela, eu acho que a prova não seria essa, mas é a que veio na minha mente, subordinação, que eles estavam sendo levados e a gente estava realmente pensando no que eles estavam fazendo. Então, essa gramática francesa é como, por exemplo, colocando no mesmo patamar, não teológico, mas no mesmo patamar didático, é como a tradução do Novo Testamento para o alemão naquela época, da Bíblia para o alemão, né? Então, a gente vê que as pessoas tinham acesso, né? Esse foi o nível do que disse essa gramática que ela escreveu. Outra coisa foi em 1526, né? Ela escreveu A Guerra e Libertação da Cidade de Ginebra, neste, acho que é um pequeno livro, ela descreve a história da reforma em Ginebra, né? Como os reformadores chegaram, como eles espalharam as ideias, os ideais reformadores, e como a população aceitou ou rejeitou e houve realmente um conflito na cidade e que existia protestantes de um lado, católicos de outros, e no final das contas a cidade resolveu adotar as ideias da reforma. Em 1539 tem essa carta, né? Como falei, uma carta muito benéfica escrita por uma mulher de turné. Na verdade, o título é bem grande, bem engraçado também, e foi assim, é considerado o primeiro escrito apologético, dependendo das reformas, as ideias da reforma, né? E em 1561, no ano da morte dela, ela escreveu também o prefácio ao sermão escrito de Calvino, que é esse, o sermão é baseado em 1 Timóteo, né? 2, 8 a 12, que fala sobre o papel da mulher e foi lá que fez super fácil. E essa, essa, esse, essa, essa contribuição, né, dela para o escrito de Calvino é tido como se fosse um, como se fosse uma reconciliação entre eles, porque tiveram alguns atritos, né? A gente vai ver um pouco mais na frente. Mas, indo um pouco mais na frente, né? Outra coisa importante que a gente tem que lembrar sobre o trabalho dela é que ela tem um público, vamos dizer assim, é que ela queria ensinar, ela queria trabalhar com elas. Não que ela pensasse que o evangelho estava restrito, ela poderia pregar o evangelho somente para aquele grupo de pessoas, não é isso. Ela está falando sobre ensinar mesmo. E nessa carta que ela escreve à Rainha Navarra, ela fala assim, não só para ti, minha senhora, senhora Rainha Navarra, quis escrever esta carta, mas também para dar coragem a outras mulheres detidas em cativeiro. Muito provavelmente pessoas que adotaram as ideias reformadoras, e também que às vezes acompanharam seus esposos e foram exilados, para que não tenham ser expulsas de sua terra natal, pela palavra de Deus, e principalmente para as pobres mulheres que querem conhecer e compreender a verdade, não sabem que caminho tomar, que sejam alegres, consoladas e levadas a seguir a verdade que é o evangelho de Jesus Cristo. Neste ponto específico, quando ela fala sobre pobres mulheres, eu me lembrei de um episódio que ocorreu, que eu li sobre, é que em 1930, 1935, 1535, tá certo, 1535, alguns reformadores foram num convento lá em Ginebra, e eles tentaram convencer as freiras a adotar, né, as ideias reformadoras, sem sucesso. E ela estava com eles, e ela fez um apelo muito visivo a ela, que ficou famoso, né, e muitas freiras ficaram terrorizadas com a forma que ela falava e tudo mais. E eu vejo que existem duas coisas, uma, é que a gente vê aí que a personalidade da pessoa, né, o jeito que a pessoa é, não vai se embora, né, se não é errado, não vai se embora porque você se converteu. Então, ela parecia ser essa pessoa de, como a gente chama hoje em dia, de personalidade forte, e foi assim que ela tentou convencer as freiras. mas também a gente vê aí que talvez ela conhecesse essas freiras ou conhecesse o ambiente que essas freiras viviam porque ela esteve naquela situação, né, ela esteve naquela posição antes, quando ela era abadesa. E ela provavelmente tinha compaixão daquelas pessoas, daquelas mulheres que queriam conhecer a verdade e que talvez não tivessem tão processo assim. Mas, no final, a conclusão é essa, que ela tinha um público, né, para os instintos dela. Ela não estava tentando usurpar a posição de ninguém na questão de ensinar e de descer os donos intelectuais que Deus tinha dado a ela. E isso, eu quis deixar claro, porque ocorreu um, aparentemente, ocorreram vários casos desse, mas teve um que me chamou a atenção, que foi em 1946, a gente fez um atrito entre ela e Calvino, que, aparentemente, não era o primeiro, em que ele está escrevendo, se não me engano, para o Farel, e ele fala assim, ele conta uma história engraçada a respeito da mulher do Fremont, no caso, a Marie d'Antier. Ele diz que foi em Genebra, e quando chegou em Genebra, ela estava pregando nas ruas e em tavernas. e para ele foi um absurdo. E ocorreram alguns outros atritos, em que ela escreveu a respeito do que ele estava falando, ela criticou ele, ele criticou ela, e o que que isso mostra, né? Essa questão, essa resistência de que as mulheres tomassem alguns, não até que tomassem, estivessem presentes em alguns, em alguns ambientes, não era exclusivo da igreja católica, parece que era algo difundido na cultura, que era indito por essa reforma da igreja, eles não eram perfeitos. E parece que ela estava, e quando a gente lê assim, parece que ela estava tentando usurpar, a gente vê somente de um lado, parece que ela estava tentando usurpar, querendo ser igual eles, querendo estar na mesma linha de frente que eles. Quando, na verdade, não, ela estava advogando pelo direito, pelo dever que todo cristão deve ter, independente se ele é homem ou mulher. Eu vejo o que ela diz, que mulher foi mais pregadora do que a samaritana, que não se envergonhou de pregar Jesus e a sua palavra, confessando-o abertamente diante de todos. Quem pode orgulhar-se de ter tido a primeira manifestação do grande mistério da ressurreição de Jesus e não Maria Madalena? E as outras mulheres, a quem, em vez de ir aos homens, ele havia se declarado anteriormente por meio do seu anjo e ordenado que contassem, pregassem, declarassem isso aos outros. Essa atitude dela de pregar, de ir em caverna, de pregar nas ruas, de realmente levar o evangelho assim, ela foi mal vista por eles, mas parece que essa atitude dos reformadores partia muito mais de uma questão cultural de que de uma base realmente bíblica. É como se, por exemplo, vamos tomar o exemplo de Maria Madalena. Maria Madalena foi a primeira testemunha da ressurreição de Jesus e ela chegou e o anjo falou assim, fala para os outros, né? Foi o anjo ou foi Jesus? Não, perdoe. Mas assim, vai falar para os outros e ela foi. Aí os outros aceitaram o testemunho dela, vão lá no túmulo e tudo mais. Beleza. Aí quando eles forem escrever, hipoteticamente aqui, o cenário, aí quando eles forem escrever os evangelhos e dizer, olha, foi Maria Madalena que nos falou, mas não vamos colocar foi ela não, porque ela é uma mulher, né? Então a gente vai perder credibilidade no que a gente está falando. Isso não aconteceu. Eles não estavam preocupados com a credibilidade daqueles, estavam preocupados com a verdade, né? Estavam preocupados em documentar o que realmente aconteceu, independente se aquilo tinha sido, iria pegar mal para a narrativa deles. Porque não era a narrativa, era a própria verdade que aconteceu. Então, essa atitude de alguns dos reformadores, não vou colocar todo mundo no mesmo nível, porque eu não conheço. Isso aqui é só o que eu li sobre a história desse atrito que eu vi entre Calvino e ela. Parece muito mais baseado na visão que eles tinham a respeito das mulheres e não necessariamente uma visão realmente na Bíblia. E que, por exemplo, eles estavam ali tentando organizar uma... estruturar, né? Toda aquela... toda aquele... a teologia que era a base da reforma e eles estavam contra um setor da sociedade que também via as mulheres de forma muito... de desprezar mesmo, né? Então, é como se eles diziam assim, ah, se a gente for... se a gente for dar tanta credibilidade assim, a gente vai perder a nossa credibilidade, porque a gente vai ser visto como sendo um movimento de mulheres. E tudo isso aqui eu estou especulando, né? Especulando o que parece pra mim que aconteceu, não o que realmente aconteceu assim. Então, isso perdurou, isso pelo que eu vi, eu procurei algumas... a história de algumas outras mulheres e isso parece ser um tema, né? na vida delas. Seja quando elas estavam tentando participar um pouco mais intelectualmente, né? Do movimento ou até mesmo nas suas atividades normais. Essa crítica a elas parece ser bem incomum. E ela a Marie-Dantier, ela argumenta contra isso. Eu não sei se esse livro aí é bem tela, não sei nem se é o livro dela, mas ele que estava no site que eu achei. Mas ela diz assim, se Deus tem dado graça a algumas boas mulheres revelando-lhes algo santo e bom através de suas escrituras sagradas, podem elas, por causa dos deformadores de fé, absteirem-se e pôr no papel falar ou declarar isto umas às outras? Ah, pode ser muito imprudente esconder o talento que Deus nos tem dado. Nós que deveríamos ter a graça de perseverar até o fim. E um ponto importante, Ela estava falando sobre ensinar outras mulheres. Então, a gente vê aí, né, que ela tem realmente alguns argumentos sobre essa questão de a mulher estar participando ativamente, contribuindo para o que estava acontecendo. E se a gente for pensar bem, talvez fosse muito difícil para ela ver que ela recebeu uma educação formal quando ela estava no convento. Ela não pôde exercer isso. Vou falar um pouco mais na frente sobre isso. Então, as considerações finais, né? A gente tem que levar em consideração a história dela e o contexto da reforma que estava acontecendo na época, né? A gente não pode pegar ela e fazer dela um mártir, vamos dizer assim, na história feminina, a voz feminina foi calada pelos reformadores. Não. Isso não é sábio. Porque isso seria um reducionismo do que realmente aconteceu. A gente deve levar em consideração todo o contexto. Por exemplo, aquilo ali era o início da reforma. A gente estava, a gente, estava acontecendo diversas mudanças na sociedade, no clero, na nobreza. Era um período teologicamente e socialmente conturbado. Pensa assim, até aquele momento, a sociedade era basicamente dividida entre clero, nobreza e os leigos. Então, os leigos não têm mais esse acesso que a nobreza, não têm esse acesso ao clero e a nobreza incluem homens e mulheres, sem distinção. O clero tinha, vamos dizer assim, ficava responsável pela qualidade ou sei lá, pelo ambiente intelectual e a nobreza pelo ambiente financeiro, econômico. E a gente vê aí que a reforma quando ela chegou, o evangelho atingiu as pessoas de todos os níveis sociais. Você vê o caso dela, você vê o caso do Martinho Lutero, do próprio esposo dela, que morreu, eles eram, eles faziam parte do clero. Eles eram pessoas que tinham tido uma educação formal, tanto formal assim de aprender a leito, mas também teologicamente falando. E você encontra também o clero na nobreza, homens e mulheres que também têm acesso à educação formal. Uma das reformadoras, que a gente falou um pouco mais de frente, ela tinha essa educação, ela sabia um leito, mas... E todos os... esses níveis sociais, eles tiveram que abandonar as suas... seus ambientes por causa da reforma. Então, você vê ela, você vê Lutero, você vê outras pessoas abandonando o clero, indo fazer parte de uma sociedade que eles não... que não... que não tem uma coisa em comum a não ser o evangelho. Aí você vê eles abandonando o clero, indo conviver com leigos. Você vê nobres sendo... perdendo a sua... seus títulos, perdendo suas... suas posses mesmo por causa disso, por causa do evangelho. E é formado, então, um novo setor da sociedade, vamos dizer assim, onde esses leigos, os clérigos, os ex-clérigos, o estado da nobreza estão aí convivendo junto. E uma coisa que eu percebi que é comum entre as reformadoras, no caso, né, é que elas eram mulheres, não todas, né, mas a maioria, eram mulheres que tinham tido educação formal, mas que não faziam parte do clero, necessariamente, em alguns casos fazia como o dela, a Rita Tantier, mas às vezes não faziam parte do clero, elas conheciam, elas tinham conhecimento etológico e conhecimento formal, mas elas também não faziam parte da nobreza masculina. E elas exerciam o dever cristão dela de estar em comunhão com a igreja, de fazer caridade para as pessoas, incentivar financeiramente outras pessoas, né, e quando a reforma explodiu, vamos dizer assim, essas pessoas, elas se identificaram com a reforma, não porque naquele momento elas vinham ali uma oportunidade de se libertar de tudo, não, elas vinham ali a vida que elas já tinham no privado, elas já tinham acesso àquele evangelho, e outra, não foi os ideais reformadores que atingiram elas, a motivação delas, de elas, como se fala, se juntarem aos reformadores foi o mesmo que deles, porque elas foram atingidas pelo evangelho, então esse grupo esquecido de mulheres que tinham educação formal e que faziam parte da nobreza e tal, quando elas chegam num ambiente reformado, é como se elas estivessem sobrando, ficassem sobrando, porque o papel da mulher tinha, a mulher tinha dois objetivos, ela se tornava parte do clé, ou elas iriam, eram mais orientadas à família, por mais que ela tenha algumas de elas tinham tido educação formal, só que aí, com o ambiente que a reforma proporcionou, abriam-se oportunidades, e é nessas oportunidades que elas estavam sendo criticadas, então, não é que elas estavam sendo rebeldes, feministas, ou whatever, e assim elas tiveram que ser contidas pelos reformadores, não, o impulso que elas tinham para pregar o evangelho, para querer fazer parte da reforma, era o mesmo que eles tinham, e a gente tem que levar em consideração todo este contexto e outras partes que envolviam tanto os escritos dela, quanto a proibição dos escritos e tudo mais. Outras reformadoras, a gente vê que elas passaram por situações parecidas, a Grita de Navarra, por exemplo, ela foi bastante criticada, porque ela era irmã do rei, e ela foi criticada como se ela quisesse influenciar o rei a fazer o rei da França, a transformar a França num país protestante. Eu não vou saber falar o nome dela, a Búlgla von Grumbach, não sei, é essa pessoa aí. Ela também sofreu bastante, ela perdeu os títulos de nobreza dela, perdeu as posses dela por causa do evangelho. e é bem interessante, porque ela é uma pessoa que já tem conhecimento, ela tem uma educação formal, ela fazia parte de uma nobreza também, e a mesma coisa aconteceu com ela, ela foi, ela desafiou o clero para um debate, depois que um estudante foi preso, porque ele tinha, um jovem estudante tinha 18 anos, porque ele tinha se associado com os reformadores, e ela desafiou eles para um debate em alemão, e esta linha que estava sendo cruzada, esta linha social que estava sendo cruzada, graças às ideias reformadas, que assustava muito, que as mulheres acabavam sendo não repudiadas a palavras, mas sendo, aí não tem uma palavra melhor, vai ser essa mesmo, tanto pelo clero católico, quanto pelos reformadores, elas ficavam nesse limbo, e isso não parou elas, isso não impediu de ela continuar escrevendo, inclusive, eu morri da antiga, e uma coisa que eu achei bastante interessante sobre, eu estou terminando, sobre o trabalho dela, é que assim, nos sites que eu encontrei, em que ela era vista como ícone feminista, a voz feminista da reforma, a gente sabe que o feminismo advoga muito pelos direitos das mulheres, mas os escritos dela não eram pelos direitos, eram pelos deveres das mulheres como cristãs, porque a gente vê, lá em Mateus, quando Jesus fala que a gente deve ir pregar o evangelho, ele não disse que é para os homens ir, ele disse que é para todo mundo ir, então aquele íd, é para as mulheres, é para as mulheres também, e era pelo dever de exercer esse íd que ela advogava, ela dizia como é que eu recebi o evangelho e não irei falar deste evangelho para as outras pessoas, e o outro ponto importante é que a vida intelectual não é reservada aos homens, não é um dever reservado aos homens, você recebe um dom, a gente recebe o dom intelectual, a gente tem, o intelecto é parte da nossa completude como ser humano e é um dever a gente exercer, não é porque é homem ou mulher que a mulher não deve exercer ou não deve exercer ou ouve, só pessoas que vão ser teólogas tem que, não, todo mundo é chamado para fazer isso e era esse o ponto dela, né, e o mais importante é que nós somos um homem em Cristo, ele tem que olhar para o trabalho dela e lembrar disso, lembrar que não era a Marie Dantier com as ideias e opiniões dela, coisas que eu ouvi muito, que eu li em alguns, em alguns textos, falando assim, ah, ela foi contida, calada pelos reformadores por causa das opiniões delas, claro que não, então eu não poderia dizer nem que ela foi calada, porque ela não foi, ela não estava dando as opiniões dela, ela estava pregando o evangelho, então nós somos um homem em Cristo, não há judeu nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos somos um homem em Cristo, e para finalizar, é, o legado da Marie Dantier, qual é o legado que nós, hoje, pessoas do século 21 temos, qual foi o legado que ela deixou? essa foto aí, é a, eu não sei como isso, é a placa, essa é a homenagem que ela tem lá no muro dos reformadores, lá atrás tem os reformadores, eu não lembro quais são, é a estátua do Calvinho, do Farel, do Nox, eu não sei quem é o muro, acho que é esse, não sei, mas enfim, ela tem lá, a homenagem dela, mas, todo esforço da Marie Dantier, dos reformadores, das outras mulheres reformadoras, não era receber uma homenagem no muro, não era ser transformado numa, numa estátua ou ser reconhecido como um ícone feminista, mas, era, mostrar as pessoas ou testemunhar da multiforme graça de Deus, quando a gente olha para as pessoas que fizeram parte do início da, da reforma, a gente vê, como falei antes, que eram pessoas de diversos, de diversos setores da sociedade, que foram alcançadas pelo evangelho, então, a graça de Deus, ela é derramada sobre os homens, sobre as pessoas, sem, sem distinção de classe social, classe intelectual, gênero, e o poder do evangelho, né, a motivação dessas pessoas era uma só, era o evangelho ser pregado, né, que as pessoas conhecessem realmente a Deus, não era ser transformadas em ícones, não que nós não devemos lembrar deles e homenagear eles, não é isso, é que eles não fizeram para isso, eles são homenageados porque eles fizeram o trabalho que Deus chamou eles para fazer, né, e que o sacerdócio universal dos santos não é somente sobre os nossos, as bênçãos que nós recebemos por ser salvos, não é somente sobre a graça que nós temos, mas também sobre os deveres, o dever de ser salvos, o dever de obedecer, né, a Deus e de cumprir com as ordenanças que Cristo nos deixou. E, para finalizar, o dever cristão da vida intelectual é alvo da vida cristã, da vida do cristão, independente de ser a única mulher. Nós devemos exercer os dons que Deus nos deu, inclusive o do intelectual, mas nós não devemos ser preguiçosos na nossa vida e muito menos preguiçosos intelectualmente. E isso deve ser muito bem ressaltado porque a gente pode cair na tentação de duas coisas. Uma, achar que isso é somente para os homens, aí a gente tem uma visão, acaba tendo uma visão reducionista do que seria a vida intelectual, ou seja, é algo para os homens. Então, as mulheres não podem fazer isso. Aí você reduz a vida intelectual, você tem uma visão reducionista de qual é o papel dos homens, qual é o papel das mulheres. O dons intelectuais foi dado para todos. E o outro problema é a gente pensar assim, beleza, o dons intelectual é dado para todas as mulheres. Mas aí como é que vai ser exercido? aí tem dois caminhos a gente não pensar bem como deve ser exercido a vida intelectual. É cair na tentação de limitar quais são as como a gente pode exercer esses dons intelectuais enquanto mulheres. Ah não, nossos dons intelectuais têm que ser exercidos somente para este tipo de conteúdo. Somente para este conteúdo que é assim, assim, assim. E acaba gerando mulheres que têm uma vida intelectual pobre. Uma vida intelectual que é voltada para... Não é voltada para conhecer mais a Deus, mas é voltada para conhecer mais as mulheres. E o outro ponto é pensar a vida intelectual como se fosse... As mulheres na vida intelectual como se fosse rivais dos homens. Exercer intelectual de forma ressentida, como eu encontrei em alguns pontos que eu pesquisei. Você vai ver mulheres ali exercendo os dons intelectuais delas, mas como se fosse um revanche, revanche contra os homens. Como se buscasse a contribuição dessas mulheres da reforma e de outras tantas mulheres na história do cristianismo apenas para reforçar a visão de que os homens estão contra a gente. Então, a gente tem que pensar no dever cristão de exercer os dons intelectuais como um dever para toda comunidade. Porque aí a gente é... Como é que a gente evita de criar um... um... como é que eu posso dizer? Criar uma... uma bolha masculina e uma bolha feminina. Quando, na verdade, todo o tom perfeito vem de Deus. E para finalizar, é... um recado, né? Um incentivo, uma mensagem da Marie Dantier. Vou ler aqui. Queridas irmãs, não enterrem seus talentos. Continuem amando e servindo a Cristo, pois a história posterior a vocês também narrará seus feitos, como narra os meus. E lembre-se de que é mais importante do que é mais importante. Nos céus, seremos galartuadas pelo bom trabalho realizado na seara do nosso mestre. Só a eternidade poderá aquilatar a perda para o reino de Deus com o silêncio das vozes femininas, causadas por nós mesmas, quando nos calammos ou por outros quando não permitirem que exerçamos nossos dons espirituais. Minha última recomendação a vocês, juntamente com o meu abraço e despedida, é que não se apeguem a este mundo, mas sim acumulem tesouros nos céus, porque serão eternos e imperdíveis. E prosseguam sempre firmes e pródigas na obra do Senhor, que Ele abençoe a todas. É isso, gente. Obrigada. Parabéns também. Deixa eu terminar aqui. E vamos... Obrigada. Obrigada. Obrigada.